o nosso t96 aí voltando aí na área né dá um pouco aqui ó e 96 novo novo raramente você vai encontrar um som nesse estado aqui ó toca no cd aí e aí o meu coração gravizinho aqui pra vocês Eu vou te curar Eu vou dar dois um vestido E você vou cuidar Quero uma chance pra te conquistar Cima, vai! Cima, vai! Cata, vai! Onde está? É só tão fácil você esquecer Cata, vai! Onde está? Vou dar um pouco, cuida de você Cata, vai! Onde está? É só tão fácil você esquecer Cata, vai! Onde vai! Vou dar um pouco, cuida de você Alô, vem com ela, um abraço Pega o neto, tira a boia Tira a boia, tira a mulher Alô, vira a boia A gente vai chorar Que não te deu valor Eu vou te dar carinho E sempre em amor